Adagio das Flores, um livro de Luís Roxo E foi em maio que te escrevi um poema nos lábios. E foi em maio que te escrevi folhas verdes de árvores antigas nos teus olhos que sangravam lágrimas de pétalas. E foi em maio que te escrevi um diário de palavras em silêncio. E foi em maio que te escrevi barcos navegando nos teus seios em noites de sorrisos escondidos. E foi em maio que te escrevi as minhas sombras em clepsidras partidas. E foi em maio que te escrevi as minhas reencarnações por dentro das raízes das flores. Havia sempre um primeiro silêncio quando te via. Havia sempre um segundo silêncio quando te olhava. Havia sempre um terceiro silêncio quando te abraçava. Sempre ouvi dizer que as flores são a alma do mundo. Como podereis conhecer a flor do amor se só conheceis a flor do ódio? Como podereis conhecer a flor da vida se só conheceis a flor da guerra? Como podereis conhecer a flor da felicidade se só conheceis a flor da miséria? E foi em maio que te escrevi jardins nas mãos. E foi em maio que te escrevi borboletas nas costas. E foi em maio que te escrevi casas sem janelas para voares pelo mundo. E foi em maio que te escrevi a minha solidão. E foi em maio que te escrevi o mar nos pés e o som de oboés em búzios. E foi em maio que te escrevi lagos gélidos de cisnes brancos. E foi em maio que te escrevi e guardei-te no diário do meu peito desfeito. Havia um anjo caído com asas negras que semeava cólera no útero da terra. Havia cabeças de serpentes espetadas em paus no val dos desejos. Havia mães que gritavam ao pé dos caixões dos seus filhos. Havia milhares de soldados com seus corpos apodrecidos nas planícies. Havia em maio as primeiras sementes de dálias vermelhas que procuravam sucintos raios de sol no meio das asas dos anjos. E foi em maio E foi em maio que te escrevi mar no teu corpo. E foi em maio que te escrevi ondas de sal no ventre. E foi em maio que te escrevi silêncios de areia. E foi em maio que te escrevi a minha última gota de sangue. E foi em maio que te escrevi o arco-íris nos olhos. O mais parecido com as pétalas das flores são as tuas pestanas. Sempre sobe que eras mais do que um silêncio, mais do que uma palavra. Mais do que um poema. Eras a flor da alma do mundo. Eras a flor da vida. E foi em maio.